Música DLZ TV na cobertura da grande final do 12º Campeonato de Futebol Médio O time da Mancha Verde encara o time do extintor em fama Ouro Verde Vem com a gente que se tem final a emoção é garantida, vamos nessa A final do Campeonato de Futebol Médio foi entre os times da Mancha Verde e do time de Ouro Verde O time da Mancha começou pressionando com Tonho Ouro Verde respondeu com essa pancada de Fidel Chupeta fez passe para Rafinha tentar de letra, a bola sobrou com Boquinha que isolou Chupeta tocou em Boquinha que meteu no Tonho e ele foi parado com falta Cobrança de falta, Chupeta acertou uma pancada mas o goleirão salvou Raul começou a jogada, rolou para Boquinha que tocou para Chupeta ficar mais uma vez no goleiro Henderson Contra-ataque de Ouro Verde, bate e rebate, Miltinho tentou cortar e deixou nos pés de pingo que carimbou a trave Fidel, um duelo particular seu do Boquinha nesse primeiro tempo? Está meio pegado, da bobeira ele faz gol, faz o pivô bem, escora bem para quem vem de trás, pode dar espaço O jogo hoje para ser decidido no detalhe, a gente viu que os dois lados estão tentando achar o caminho para o gol, mas o jogo está bem difícil Está faltando mais um toque de bola, o nosso time perdeu muito hoje, no segundo tempo agora vamos tentar mais, cadenciar o jogo, tocar a bola e chegar no gol Chupeta, o time do Mancha criou muito mais no primeiro tempo, mas não conseguiu achar o gol que é o que vai levar o time ao campeonato É, é que nem a gente falou, é o terceiro jogo contra eles e o primeiro a bola entrou, abrimos 4x1 e eles empataram no final O segundo foi a mesma coisa, a bola não entrava, eles acharam duas bolas e ganharam o jogo 2x0 E hoje está caminhando para a bola não entrar parece, mas vamos dar uma acertada no segundo tempo Porque acho que quem está vendo o jogo viu, eles só criaram uma ou duas chances no contra-ataque e só está dando a gente Mas tem que pôr a bola para dentro, se tiver uma oportunidade a bola não entrou, vamos ver se no segundo tempo a gente faz um Porque aí eles tem que sair e dá para fazer mais Logo no início do segundo tempo, Rafinha cobrou falta nos pés de Boquinha que rolou para Chupeta e ele achou o caminho do gol Mancha 1x0 Logo depois a zaga de Ouro Verde falhou e a bola sobrou novamente para ele, Chupeta, mais um gol do Mancha O time de Ouro Verde respondeu nessa linda troca de passes que Pingo errou o chute final Cobrança de falta para Ouro Verde, Palito não segurou e Pedro aproveitou o rebote, diminuindo o jogo, 2x1 E o Chupeta queria mais, girou bonito, mas Henderson fez grande defesa E o duelo Henderson-Chupeta continuou, dessa vez Chupeta carimbou a trave E foi só, final de jogo, festa da Mancha Verde, 2x1, Mancha grande campeã do campeonato de futebol médio Pingo, um grande jogo, uma grande final O time acabou dando bobeira no começo do segundo tempo, por isso não vai levar o título para casa hoje Com certeza, dois gols injustos ali, nós deixou falha, mas valeu Nós correu atrás, quase empatou, mas está bom para a nossa equipe, está de parabéns O que vale é que o time lutou até o final, né Bi, e proporcionou para quem estava assistindo um grande jogo Com certeza, lutou até o final e quem estava assistindo gostou, com certeza do jogo Chupeta, você falou no intervalo que precisava achar o caminho do gol Achou duas vezes e garantiu o título para a Mancha hoje Rapaz, a gente veio falando o campeonato inteiro O nosso time, ele cria muita jogada Só que às vezes teve jogo que a gente perdeu, empatou, que parece que a bola não queria entrar E hoje vocês estavam presentes, vocês viram, no primeiro tempo a gente criou 10 oportunidades Os caras criaram duas em contra-ataque E a bola insistia em não entrar E eu acho que devido a nossa perseverança, ficar tentando, tentando Acabamos achando duas bolas e fizemos o gol Depois tomamos o gol, é normal, recuamos Porque quem está com o resultado debaixo do braço, acaba recuando Quando eles estavam 0x0, eu acho que estava de bom tamanho, eles estavam atrás E a gente jogou um pouquinho com o regulamento no final do jogo e acabamos sendo campeão Tonho, mais uma vez o time da Mancha Verde mostrou que se jogar com coração, não tem para ninguém É, com certeza, a gente vem mostrando isso desde o começo do campeonato Só que nada estava dando certo para a gente E um jogo que acho que a gente lutou bastante foi quando a gente com jogador a menos E até sem goleiro, que teve que jogar o Ney no gol A gente conseguiu uma vitória Eu acho que dali pela frente, eu acho que foi o que deu o ânimo para a gente E conseguimos chegar até esse título aí, que foi maravilhoso para a gente Betinho do Brasilândia e Rodrigo Parra entregaram a premiação aos vice-campeões O goleiro Danilo, conhecido como Sapão, foi o goleiro menos vazado do campeonato Juliano Ribeiro foi o artilheiro da competição e recebeu o troféu das mãos do vice-prefeito eleito Moisés Antônio de Lima e do vereador Rodrigo Parra Betinho do Esporte entregou o troféu de vice-campeão ao time dos tintores famas de Ouro Verde Sapo, o time acabou ficando nas semifinais, mas você representou bem o Amigos do Tato Sendo o goleiro menos vazado da competição Então, a gente montou um bom time, chegamos na semifinal invicto Uma boa defesa, um bom ataque Infelizmente, perdemos o jogo de 1x0, detalhe de jogo Mas, graças a Deus, pude representar A gente se ajudou muito dentro de campo Por isso, graças a Deus, deu certo de conseguir menos vazado DLZ TV, cobrindo a final do 12º Campeonato de Futebol Médio Você vai vendo aí a festa da Mancha Verde Se tem futebol, fica ligado na gente, que sempre tem mais É campeão, é campeão